Cara, esse negócio de ser o cara tem um preço. Todo mundo dizia, você é o cara. Eu vendia 500 caminhões por ano, era a maior distribuidora de peças usadas, tinha dinheiro literalmente no colchão, porque assim, em espécie. Então, todo mundo tinha tudo no topo, eu andava com segurança, com carro blindado, sem noção, sem limite. E aí, eu recebi a visita dos gringos, você é o cara, eu achei que eu era o cara. Eu era o cara arrogante, eu era o cara vaidoso, eu era o cara que ia fazer a maior besteira em dar o passo num espaço que eu não conhecia. Demora muito para você aprender a fazer um negócio. Você vender peça não quer dizer que você sabe ser concessionário. Você ser concessionário não quer dizer que você sabe vender peça usada, você vender roupa não quer dizer que você é especialista em e-commerce. Você precisa aprender e demora muito para aprender. Então, ou você precisa contratar, quem sabe, aguentar, bancar, financiar para aprender. Eu quis fazer tudo de uma vez e aí desabou, mas assim, aí eu comecei a investir. A hora que acabou o investimento, eu comecei a tomar. Gente, nem só o financeiro é lindo, agora tomar dinheiro. Eu comecei a tomar uma proporção muito acima do que eu acho que é o limite. Você tomar um pedacinho do seu patrimônio, 10% vai ser tomado, se precisou você paga, vende alguma coisa e paga. Agora que você começa a tomar quase que proporcional, ou acima de 20%, de 30% do patrimônio que você tem, você põe em risco os outros 70%. Foi o que aconteceu comigo. Começou a tomar, aí vem custo disso, custo daquilo, para isso. Aí do nada aquela porta que estava te dando fecha, porque o cara começa a achar que está no risco, e começa a mexer com o emocional. Aí você começa a perder o foco, porque você quer atirar para tudo quanto é lado. E aí, cara, nós quebramos de não ter dinheiro para pagar a luz, além dos patrimônios que começamos a torrar para tentar salvar o negócio. E aí voltei para a minha origem, voltei para poupé no chão, voltei para a minha sucata, para a minha reciclagem automotiva, que era meu porto seguro. E nós começamos a absorver todo o problema que tinha gerado os novos negócios e levamos novamente alguns anos para poder voltar. Mas desta vez, eu parei de ter pressa. Uma coisa é você ter velocidade de discernimento rápido, raciocínio rápido, e outra coisa é você ter pressa, querendo tudo para ontem, falta planejamento. Cara, planejamento não pode ter pressa, precisa ter planejamento. Precisa ter pé no chão, precisa ter lençol financeiro. Precisa medir exatamente... Olha, nós estamos num país que tem muitos encargos, muito custo. Então, é o seu país, é o que você tem. Você não quer empreender? Isso tem que estar na conta. Ou então vai fazer outra coisa, filho. Mas, aí eu trouxe isso, e eu comecei de novo. Como eu estava acostumado a começar de novo, nessa hora, basta você voltar para a sua origem, para a sua essência. Volta lá, você não tinha nada. Você já ficou sem dinheiro outras vezes. Mas você agora, você não perdeu a credibilidade, você só perdeu o crédito. As pessoas que te conhecem de verdade, vão te dar uma segunda chance, uma terceira chance, uma quarta chance, se eles reconhecerem que você é a mesma pessoa, que você não sacaneou ninguém. Você só errou na estratégia de investimento, errou nos negócios, mas você não errou como pessoa, você não perdeu a credibilidade. E graças a ter mantido a credibilidade, eu conseguia começar de novo, porta a porta. Os leiloeiros voltaram a negociar comigo, na confiança que três dias depois eu pagava, o risco é enorme. Mas eles acreditavam, os maiores acreditaram. Os fornecedores, as empresas de logística, todo mundo falava, o negão, o que aconteceu? E eu, cara, me perdi, quebrei, quebrei. Ah, é, cara? E o que você quer fazer? Eu queria fazer um negócio assim, o que você precisa? Ah, mas eu não tenho dinheiro, eu preciso... Não, não tem problema, quanto tempo, que prazo você precisa? Gente, credibilidade. E eu comecei a me reestruturar tudo de novo. E meus filhos ganham um presente nessa situação. Porque meus filhos, que tinham toda aquela situação de mordomia, tiveram que voltar a trabalhar, tiveram que bater ponto. E aprenderam no chão de fábrica, no lavador, empurrando empilhadeira. Eles aprenderam no chão de fábrica, aprenderam na raiz. O que ajudou, quando eles quebraram, ter grandeza pra recomeçar. E aí E aí E aí